Olha o que nós encontramos aqui O que foi? O que foi? Quando é assim pode olhar que tem alguma coisa Cadê? Olha o que nós encontramos aqui No telhado da nossa casa E o Bolt que nos alertou Marimbondo é perigoso Olha Pelo que eu estou vendo é marimbondo chugumbim Eu não entendi o que ele falou Um monte Vários Tomar muito cuidado Tchau